Quando a gente pensa em implantar uma rotina, ou então quando a gente precisa mudar hábitos ou tirar uma associação, é muito importante que esse processo seja feito gradual, ou seja, de pouquinho em pouquinho. Nunca de forma muito abrupta, porque não vai dar certo. E realmente quando mãe ou pai querem implantar uma rotina e falam, ah, mas eu já tentei isso, não deu certo. Observe como você está tentando implantar rotina, observe como você está tentando mudar esse hábito. Por exemplo, um bebê que só dorme mamando no peito, e a mãe quer que ele durma no berço. O bebê não vai se acostumar a sair do peito, sair do colo, ir direto para o berço e estar lá acordado, adormecer sozinho no berço. Isso realmente é muito abrupto, é muito rápido para ele. Ele precisa entender outras maneiras de adormecer, mas essa demonstração seja de forma gradual. Então, como ele está hoje no teu colo mamando, né? Ah, eu quero tirar a associação do mamar para dormir. Ok, então, qual passo eu posso dar nessa mesma posição que eu estou? Eu posso, então, segurar ele no colo e depois colocar ele dormindo no berço. Então, essa transição de hábitos, essa mudança de rotina, ela deve ser feita de forma devagar. Por isso que eu falo tanto em paciência, em compreender e olhar do ponto de vista do bebê, né? Até então, eu mamava no peito e agora querem que eu durma aqui, sozinho, parado no berço. Não sei o que fazer, não sei como eu vou relaxar para mim dormir. Então, é muito importante ter esse cuidado nessas mudanças. Eu espero ter ajudado você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.